Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Meu Deus. Que bom a bala, hein? Domino na calma aqui da equipe do plano. O mapa meio que exige isso, né? Mas está bem paciente, o plano está esperando o erro mesmo da equipe do fluxo, né? E já conseguiu sair na frente. Vamos ver. Esse HZ agora é pela ligação. Muita paciência, Raulzito. Muita paciência, né? Muita paciência. Acho que eles ainda vão finalizar a B, né? Assim, a equipe do plano quer finalizar em direção do bomb site. VSM agora esperando a chegada ali da região do cimento. Vem a primeira flecha de execução lá para o bomb da B. A flecha acaba não chegando o final, mas ele mesmo assim recua. Abertura do decente para duas eliminações. Segura o bom spray PKL e finaliza a decente SHZ. Mas aqui não tem o que fazer. Vamos ficar um deles anti-flash. Não foi dos melhores. Acabou, a casa caiu basicamente dentro de uma flash. Aí o plano fez a boa entrada e tirou realmente o armamento aqui do PKL. Vamos ver se o Zeb vai guardar. Já descobriu. Vamos ver, Zeb. Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CSGOFest. Único site que liberou 1 dólar de graça para você aproveitar. Site mais antigo em atividade. Diversos jogos para você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos seus profits você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a calma. Pelo bombear, vem a Molotov. Lá pelo SWAT. Abertura do banco. A flash foi perfeita. Pegou ali e se reposicionou no PKL. Vem Piria. No meio da smoke, a flashzinha fez para fazer a abertura. Conseguiu buscar essa aqui. O Turnai. Dois contra dois. Round ainda em aberto. 45 segundos no relógio. E o KNG agora parece que volta. Será que não está? Ele está girando, né? Está girando, cara. O Zeb já voltou. O Zeb está esperto, hein? Cara, o KNG está chamando a atenção. Vamos ver se ele de fato vai girar nada. Nada. Só chamou a atenção para separar os dois jogadores, hein? O jogo é aquela smoke pelo céu, né? Para tirar a informação. Mas ele errou. Ele errou a smoke. Ele errou a smoke, ó. Aí a smoke caiu embaixo. Caiu na água. Olha o time. Agora o Turnai faz a abertura para cima do SHZ. O KNG consegue punir. Tem como plantar agora. Duelo de AWP. É o clutch de Zeb contra a KNG. Vamos ver quem leva a melhor vantagem nesse momento para o KNG que tem o plant. Meu Deus. O Zeb acaba não acertando o primeiro disparo. Usa uma smoke. Ele faz mais uma flash para se reposicionar. KNG. Recou para o fundo. O Zeb fica cravado. Agora espera o avanço pacientemente. O KNG. O Zeb não tem kit. Tem que ir para cima. Não tem defuse. Ele pelo chão. Ele vai ter que ir. Vai para a abertura na mira do KNG. Não tem jeito, né, cara? Ele é. E agora, olha, fica cravado. O Zeb buscou o Schottami lá pela liga, hein? Posição bem mais agressiva. Bem mais avançada. Agora vem a resposta lá pelo fundo. Turnai aparece muito bem. Chegada pela ligação. O Lucãozzi está esperando o SHZ. Finaliza e deixa agora no 3 contra 2. Vantagem da equipe do fluxo. Já estão correndo bem. É, ele está esperando. Ele está esperto. Vamos ver se vem uma flash. Se for na mira, a chance do vinho é melhor. Mas o decente na abertura consegue. O VSM não, hein? Consegui acertar esse disparo, meu amigo. O jogo tenso no momento, hein? Jogo bem tenso. O Lucãozzi agora consegue garantir. O KNG já se reposiciona. Agora ficou difícil, né? Vai ter que levar esse clutch. O Lucãozzi aparece por ali e vai insistir no KNG. Não clicou, hein, cara? Demorou pra clicar. O Molotov agora sim utilizada. A KNG espera o melhor momento pra fazer o avanço. Vai direto pra desarmar. Pra garantir o round. Desarma o fluxo. E por enquanto vai funcionando. Olha o PKL ali avançado. Vamos ver. A abertura agora pra cima dele. Consegui. Buscar 12 limitaços. O Zéve acerta essa. Tem jogador ainda pela região do caminhão. É o Lucãozzi. Traz a primeira, mas é cobrado pelo decente. Esse 2 contra 2 é interessantíssimo. Pra equipe do plano, Raul. É interessantíssimo. Duas smokes muito bem colocadas. Vai dificultar essa retomada aí da equipe do fluxo. Ficou uma brecha nesse smoking, né? Uma giga brecha, né? Agora é tudo nas mãos do SHZ. Que traz o primeiro. Já tem agora a chance do clutch. É isso. Vamos ver. SHZ agora abrindo. Vem Molotov. A abertura lá pro bomb. SHZ já viu o primeiro jogador. A flecha é boa pra insistir ali na posição. Vem posicionado o turno. Ele leva 2. Peria consegue descontar agora. Fica nesse 3 contra 2. A chegada do Lucãozzi pelo cimento. Chegou um pouco atrasado o KNG pra auxiliar na entrada do bomb. E agora fica sem a C4 em mais um 2x1 pro plano. 2x1 pro plano, mas ainda assim tem essa oportunidade. O PKL pode acabar entregando essa eliminação e dificultar, hein? 1x1, cara. Fez o barulho de KNG passando. O Zeb, opa, pode ter sido beitado, hein? Não, ele foi daquela conferida. A abertura agora. KNG! Não, tá uma metade ótima. Não tá boa, né? Vamos lá, o Turnai agora vai avançando, pelo menos segurando ali. Descente traz o primeiro, o Turnai finaliza outro. O PKL aparece pra dar assistência. S-HZ de novo, pode trazer o Clutch. Colocou dois no chão, agora vai colocar a C4 também. Esse confronto sabe que tem um AWP aqui perto dele, mas ele não sabe onde tá o segundo jogador. Agora ele solta. Agora sim, o Lucãozzi finaliza. Vai ficar dando pulinho ali no muro? Esse aqui não é, né? Nossa, olha o Kain... Rapaz de bala, que isso? Nossa, o VSM rasgando dois jogadores ali na entrada do bombe. Já derrubou a C4, agora complica a vida da equipe do plano. Eu tô curioso, porque o Turnai pegou uma eliminação pulando ali, eu acho. Será? Nossa, PKL. É isso, PKL. Amassa ali o Piria. E agora fica o KNG sozinho. E aí é aquela conversinha que rola porque... Vamos ver. Tá ali o Kain esperando, né? Cara, ele vai ser na guerra aqui, né? Pro KNG. Tá aí finalizado pro Turnai 9 a 6. Passagem ali pelo banheiro. Nossa, olha o marotado do Lucãozzi. Não fazia ideia, né? O KNG que tinha passado o banheiro, não apareceu ali na sombrinha do Piria. É, exatamente isso, né? O Piria não buscou essa informação. Tipo assim, qual a chance disso acontecer, né? Agora a C4 conseguiu cobrar o Lucãozzi de AWP. O Lucãozzi trocou pra AWP do KN, que doideira. Nossa, pulando ali o PKL acertou o HS no decente, que foi finalizado na sequência 3 contra 2. O Fluxo consegue a vantagem numérica, consegue o domínio do Bambiá. E agora, Rausito. Deixa eu estar me limpando cada ponto. O Turnai tá nas costas. Essa posição do Turnai pode garantir, né? O primeiro jogador já foi. Mas olha a chegada do Turnai. Todo mundo ali, ó. Vendido. Vendidaço. Consegue manter o spray. Pra cima dos dois últimos jogadores. Opa. Ai. Olha o pulinho. Não acertou. Nossa. Não acertou ali no pulo. Deve ter a chance, hein? Agora abertura lá pela região da rua. Peria, segura o spray. Traz o primeiro. O VSM fez a trade. O KNG de AWP agora esperando ele. O VSM ficou com dois de vida, né? Nada de HP ali. O KNG preocupado com o fundo. Já foi avistado, agora tá cercado. Situação complicada pra ele. Consegue derrubar o VSM que tava com dois de vida. Dez segundos. O Turnai agora tem que entrar pro Bambi. Showtime segura muito bem o spray. Traz o primeiro. Oito segundos. Tem que colocar C4 no chão. A abertura do PKL. Consegue mais uma que eu agora. Cinco segundos. Quatro tem que plantar. Tem que ser agora. Deu o clique. Fez a abertura pra cima. Meu Deus, eu acabei de bala. Esparou. O time desse lado do CT. E agora o VSM jogando bem ali da ligação. Derrubou o SHZ. Traz a vantagem agora nesse início. Perfeito, né? Traz a vantagem no início. Ah, e o PD já faz a troca. Já busca muita informação. E agora ele vai causar o estrago, né? Nossa. Não, nem tanto. PKL com uma bala só. E aí fica na vantagem. Quatro contra três. A abertura do KNG lá pela rua. Conseguiu derrubar a C4. Pela abertura. Derruba dois jogadores. Vem pra busca do terceiro Lucão Z. Faz a cobrança. Molotov agora é a entrada lá pelo Bombi da B. Quarenta segundos. É um dois contra dois. Quarenta segundos do relógio. O decente tá bem. Tá bem posicionado. Segura o spray. Traz o primeiro. Segundo jogador na mira dele. A gente sabia disso, né? São boas equipes. O plano fez um bom trabalho ontem. A abertura agora do Lucão Z lá pelo fundo. Rasgar o Zevi. Consegue essa boa aqui. O quatro contra três. Faz ali o upgrade. Mas não tem a munição. A arma acabou perdendo ali a chance decente. Finaliza o seu. O VSM tá no chão. Abertura próxima do turnai. Somente o PKL contra três. Já mandou ali uma smokezinha pela região do banheiro. Recuou. KNG pesca o primeiro. Já tá no chão. O PKL. O PKL era só agora lá pelo meio. Opa, o Lucão Z foi avistado. O KNG pesca mais um. Vem agora na busca do terceiro. O Zevi tá no chão. Coloca agora todo mundo no bolso. Tá com a economia. Totalmente garantida. 14 a... Espera, né? Opa. Primeiro ali o jogador na mira do Showtime. Ele trouxe bastante dano, mas não finalizou. Pressão agora pra esse bomb da B. Lá de trás o Piria Pesco primeiro. Molotov vem em flash na sequência pra dar aquela assistência pro jogador do bomb. Abertura de novo. Segura o spray. Acaba sendo punido pelo Zevi. Só que a vida do PKL tá ali muito baixa. Essa coisa aí fez a trade. Somente dois jogadores de pé com pouca vida. Zevi eliminado agora na mira. E o Showtime fecha a conta. Dominando aqui. Já chegando na curta distância, KNG. De Dual Beretas Pesco primeiro. O Turnai finaliza ali na smoke mesmo, KN. Vai tentando colocar C4. O Turnai faz o avanço lá por cima do bomb. Pega dois. Já derruba atrás a vantagem. Agora o SM colocado nas costas. Acaba buscando a informação, mas não acertou o Piria, né? Perdeu a chance. Tem kit no Showtime, tá, inclusive. Dois contra dois. E o Showtime tem kit, Raul. O Showtime tem kit. Mas ele não tem smoke. E esse é um problema no momento. Problemar se tivesse era smoke e bora, né? Smoke, clica e bora. Vamos ver. Vem agora pra cima dos jogadores. Acertou o HS, hein? Piria agora colocando ali a sua mira. Vai clicar. Agora sim tem. Aí smoke. Não tem não. Vai clicando direto mesmo agora com a cobertura do copeiro de equipe. Vamos ver se ele consegue fazer o desarme direto. Consegue buscar essa kill. Agora só vai enrolando o PKL. Só ganha tempo. Só precisa de tempo pra trazer o ponto. E agora vem a entrada do PKL pro bomb. Bem cego. O Showtime vai tentar segurar mais uma flash. Agora boa flash pra cima. Fez aberto. Ou melhor, fez abertura pra buscar aquela kill. Conseguiu o Showtime. No pezinho. Olha só o Piria trabalhando muito bem. Traz mais uma eliminação. O fluxo vai tendo problemas agora nessa entrada, nesse domínio. A granada pega o abate. Duplo pra cima do Piria do Showtime. KNG na passagem não acerta o disparo. Bem avançado o Lucãoz. E agora é problema pra equipe do plano. SHZ trouxe o primeiro nesse 2x2. Abertura ali. Não fazia ideia da posição do Lucãoz. Somente o SHZ com 43 de vida eliminado pelo VSM. Gerando uma desconfiança. Mas olha a informação de mid-round que a gente falou. Opa, PKL. Pegou lá e pegou o cara. Mas sabe que tem gente ainda na rampa. Duelo de Alpes ali. A briga que vai ser interessante vai ser essa aqui, tá? De novo entre Showtime e Eternite. É, só que agora o Showtime leva a melhor. Na verdade, pra entrada. E smoke pra passagem. Showtime. A flecha é boa. Boa flecha. Tira a informação ali dele. A passagem acontece. VSM, ele que brilhou no round passado. Vem buscando mais uma. Showtime tá brilhando. Consegue mais uma eliminação. Deixando o Zeb sozinho. Abertura e... Foi difícil o SHZ. Quase que sofreu a eliminação ali. VSM agora... Nossa, aliaram o jogador pro VSM. Era tudo o que ele queria. Escolha. Vai ganhando o mapa de escolha, mas assim... Esse round aqui ficou bem tranquilo, né? Pra ele acabar da escolha. Vem uma boa flash. Segue o jogador no primeiro. Abertura do turnê. Agora vai segurando o primeiro jogador. Descente aparece muito bem pra finalizar. Fica com dois agora. Cai o VSM. Lucãoz sozinho. Mais o primeiro. Tem que desarmar, Descente e fecha. Nossa, essa HE doeu demais. Machucou. Molotov agora lá pelo fundo do bombe. Vem a passagem do turnê. A granada foi boa dessa HE. Derrubou o Lucãoz, né? Zeb agora na entrada. Descente vai segurando dois. E aí derruba a C4. Ele só está atrasado no momento. Vai ter que jogar muito na mira o VSM. Ficou difícil. Vem agora a entrada. Vamos ver. Descente na mira. Consegue. Nossa, essa pedrada do VSM. Traz o primeiro. KNG pesca mais uma pela região da rampa. Eles estão indo para a Alice. Entenderam? Rodaram. Rodaram. Já perceberam que a entrada... Que essa está liberada. E o SHZ está bem, Raul. Ele está avançado. DKL agora vem na abertura. Peça que é o primeiro. KNG fez a trade. Aviso. É para você. Segura aí. Mais aí. SHZ. Bruno Martinelli. Consegue derrubar o jogador que estava com a C4. Vem para o avanço. O KNG finaliza. Descente se ele consegue alguma coisa nessa smoke. Essa smoke deixa a galera muito ressabiada, né, Raul? E aí o Descente derruba a C4. Consegue colocar agora uma dúvida na cabeça dos jogadores. Viu a passagem? Mas aí foi engolido pelo Turnai. Não se segurou, não. Derrubou ali agora o KNG. Nossa, o KNG abriu bem. Essa granada tabelada ali para cima. Nossa senhora, KNG! Um quickscope absoluto para cima do jogador do fluxo que fez ali uma tentativa de pulante, sei lá, de tirar a mira do jogador. Mas o PKL resolve a situação. Aí, viu, primeiro. E aí, amigo? Olha só. Olha só o que apronta o Lucão. E eu disse, complicando muito a vida da equipe do plano. Agora ele vai ter que se virar, né, o SHZ. Mas ele consegue levar só um e o round fica para a conta do fluxo. Não tem como, Raulzito. Você marotou com 10 segundos de round nas costas, na base CT. O fluxo quer impedir, né? E o Zé está bem posicionado, hein? O KNG chama atenção. Vem uma flash de resposta ali. Nossa, mais uma! Meu Deus, quanta flash, cara. E aí o KNG não teve nem chance, né? A abertura agora ali do Lucãozinho para cima do SHZ. Descente fez a trade. O Turnai está bem posicionado dentro do bomb, né? Tentando segurar ali, mas o Piria finalizou. E agora abre breast, Raulzito. Três contra três. Um divide, hein? O C4 está sendo plantado. O Zé antecipa a VSM pelas costas. Vai finalizar ali com tranquilidade. O Piria para fechar o round. Um de vida. Um de vida para o Showtime. Três jogadores do lado de lá. Round difícil demais para o plano. A compra do troca-tiro. Opa, bem posicionado. Está trocando. Pegou o primeiro. Já pegou o Showtime ali naquele avanço. O C4 está no chão, Raul. O C4 está no chão. Ele já explotou por aqui. Está trocando o tiro. Aí do Turnai se reposicionou muito bem. Um off-ingo muito bom. O Zé pelo meio também faz o seu trabalho. Trouxe o primeiro decente e cobrou. Mas no geral, Raulzito, já está muito bom para o Fluxo. O C4 está com uma vantagem de dois agora. Metade da vida para o KNG. O VSM insiste ali na briga. E agora o PKL está bem avançado. Tem uma vantagem posicional gigante. O time do Fluxo, Raulzito. Esse round aqui está muito bom. Tem que entrar esperto aqui, o KN. Ele até entrou olhando, mas não foi o suficiente. O PKL agora vai buscar mais uma finalização. Está aí. O SXZ está no chão. E engraçado, né? O plano deixa o Fluxo bater primeiro. Depois agora eles redominam essa parte. Opa, tem jogador ali avançado. O Lucão Zibin posicionado. Busca dois. Vai na busca do terceiro jogador e recua com uma vantagem gigante. O Fluxo começa bem nessa batida pela rampa. E agora o SXZ lá pelo corredor. Ele foi visto? Não sei se ele foi visto ou não. Mas o cruzado de mina vai acontecer, né? O Lucão Zibin agora fica ligado, né? Pode deixar que o corredor é meu agora. Veio aquela flashzinha, mas o SXZ cego consegue eliminar. Vai colocando a C4 no chão. Zev tentando acertar ali o parado na saída. Vai tomando algum dano, mas consegue se livrar dali. Opa, já viu, hein? Já viu o costa. Já viu o jogador pelas costas do turnar e consegue vencer contra o decente. Bela flash de decente, hein? Abertura para cima do shot time também. Derrubado e aí já era. Pô, põe uma HE e voltou uma smoke. Olha só a posição do Zev ali. Pegou dois jogadores. O Lucão Zibin também trabalhou muito bem. Decente. Faz a treta, só que tem mais um. E ele sabe. Sabe que tem mais um jogador por ali. Comprado pelo Lucão Zibin. Bem posicionado, hein? Bem demais essa smoke. Ficou com uma brecha que o Zev amou, amigo. Ficou ali. Pode deixar que ali é meu. Entrada agora e batida agressiva lá pela região da rampa. Primeira eliminação já aconteceu e é nas mãos do PKL. Shotami vem da trade para cima do Lucão Z. Conseguiu a trade, mas ficou com apenas 14 de vida. O domínio vai rolando. Pressão agora ali pela região do corredor. O KLG vai para comprar os dois. Vai para limpar o bombe. A vaga nasceu no final direto. Shotami agora avançando lá pelo meio. Bem trocado agora, decente. Apareceu, só que saiu dali com 13 de vida. Raul, essa aqui do VSM valeu, hein? Ah, avanço do PKL e SHZ fez a trade. Levantou ali, apareceu e viu. Será que foi visto também? Essa é uma excelente pergunta. Hum, aí chegada nas costas do Zev. Perfeito time do Zev para levar todo mundo. Ficou muito estranho esse round, né? Porque assim, pegou dois iniciais. De repente as trocas vieram. Olha o Ternay explorando bem esse meio. Mas é o cara da B, hein? Eu acho que vocês podem sacar isso. Opa, KNG. Agora acabou caindo ali na mira do PKL. E agora complicou muito. Smoke ele para fazer o plant. Vamos ver. Opa, entrada, avanço. Peria cobrou. Tem agora a subidinha ali por cima. PKL. Posição perigosa para ele, né? Apenas 17 de HP. Zev está bem posicionado. O SHZ conseguiu vencer essa troca. Vai caindo os jogadores ali do fluxo. Olha o perigo que vai rolando. PKL derruba agora o SHZ na smoke. Passagem agora. Ternay vai clicando. Vai conseguir, quem sabe, tirar o plant no limite. Quase finaliza. Mas recua dali com vida. Ainda tem round aqui, Raul. Tem round aqui. Não tem kit. A equipe do fluxo vai tentar retomar. E o Ternay está em uma posição aqui que pode ser favorável. Vamos ver se ele consegue jogar. Ele é preocupado ali com a rampa. Faz o avanço. Clica na C4. Chama atenção. Vem agora o Ternay. Lá pelo corredor. Traz o primeiro. Pode finalizar. E está aí. Está na conta. A vitória do time do fluxo. 16x11. Raulzito. Agora foi. Agora é 1x1. Vamos então. Verdade. Vamos então para o mapa da Ancent. Já, já. A vitória do fluxo. Opa. Entrada meio, na verdade. Ele ouviu, galera. Entrou meio, hein. Do nada, né. Acelerada. E a entrada para A, parece. Showtime agora tentando buscar aquele HS e VSM. Esse é o confronto, hein. Já está ligado ali na posição. KNG buscou o primeiro, hein, Raul. Buscou o primeiro, mas o Lucão se devolveu para cima do Showtime. VSM também faz o seu. SHZ deixa na igualdade. AC4 ficou no meio do caminho. 3 contra 2. Agora a vantagem da equipe do fluxo, porque caiu o KNG do outro lado. E agora a chegada do Ternay para cima ali dos jogadores na região da vela. Acerta um HS para cima do SHZ. Finalizado pelo Lucão. E agora o descente sozinho sem AC4, time do fluxo. Mas são 3 jogadores. São 3 jogadores. Vão ter que trabalhar em conjunto. E é exatamente isso que eles fazem, né. E se abrir o outro. O Otávio agora para cima do SHZ. Opa, Lucãozinho. No pezinho perfeito. Para cima do SHZ. Acabou ali perdendo a chance de trazer aqui. Não se ligou, né. Não esperava esse pezinho, Raul. Cara, o Lucãozinho fez muito esse pulo, né. O pulo ali para buscar essa informação ontem, né. Ele gostou bastante de ficar brigando por essa informação ontem. E hoje o pezinho veio e veio bem, né. Para ele já confirmar essa abertura. E olha que interessante. O plano sem muita informação vai ali se aproximando do meio para ver se encontra alguém. Mas se o fluxo executar, talvez seja até save do plano aqui, viu. Será? Vamos ver. O fluxo está aqui executando para o bomba da B que está liberado, né. Está chegando agora o KNG lá pela base. Mas a galera está em uma situação complicada. O que é isso? O Zeve pega o showtime. E o plano já vai batendo em retirada, hein, Raul. Já vai batendo em retirada. E é o melhor a ser feito mesmo. Mas aí o Zeve olha onde ele está. Já buscando o Pirila pela base. E o Lucãozinho também em uma posição muito boa. Vai pegar ali mais um jogador. Quebrando completamente a banca do plano, Raul. Quebrando a economia do plano. Essa WP parece que tem data marcada para ser derrubada, né. A do Zeve, né. Você quis dizer, exatamente. A do Zeve, claro. Foi o que eu disse. Isso. Porque o KNG não perderia esse disparo nem a pau, né. Mas olha só o tanto de gente para cima. Está aí uma briga mais pelo meio. Uma briga mais... Opa, funcionou. Primeiro a kill já está na mão. Showtime derrubando o Turnai. E agora uma explosão lá para A. Interessante, né. Agora o que espera a equipe do fluxo que aposta. Essa entrada rápida A. Eles entenderam que a batida veio ao meio. Já vai avançando lá de uma maneira um pouco mais rápida. Vamos ver se vai conseguir. O SM pega o primeiro aqui para cima do Piri, hein. Pegou o primeiro e já avisou. Galera, está liberado, hein. Pode ter mais um escuro aqui. Acaba tendo. E o Showtime não. Decente. A flash foi boa, hein. A flash foi boa. Redomina agora ali pela caixa. O Showtime faz a abertura contra o Zeve. Consegue essa eliminação. E o primeiro ponto do plano está pintando finalmente, Raul. Boa jogada do decente lá pelo escuro. E agora o Lucão vai sozinho. Ele contra quatro. Vem para o avanço. Vai ser eliminado pelo Showtime. Vai ser finalizado o primeiro ponto do plano. Se estreifar, ele pode estreifar para a morte, hein. Opa, abriu ali. Viu o jogador já na esquina. Foi eliminado rapidamente o SHZ. Boa mulotov ali para trancar o jogador que fazia a cobertura dessa região do escuro. Abertura. KNG consegue pescar o primeiro. Vai para cima. Vai insistindo que é mais uma. O Zeve pesca. Na smoke ali. Agora vai colocando AC4 no Jão. O SM também acerta o Showtime. Plante realizado. Quatro contra dois. KNG fica cego, tenta acertar o disparo, não conectou. Vem para cima, segunda tentativa. Acaba não dando certo. O perigo para ele. BKL faz a abertura lá das costas. Protege muito bem o Turnai. Tirou o primeiro ali. O jogador do Pivia fez a trade. Três contra três. Abertura agora do decente para buscar o primeiro jogador. Tem o decente. Tem informação que tem um jogador pelo Pilar. E agora vai esperando a chegada do SHZ. Nossa, abertura do VSM. Para deixar no 2x2. E Raul, round complicado para o plano. Round complicado para os dois lados, né. Porque também não tem muita informação aqui do fluxo. Vamos ver o que vai aprontar. Agora é só o VSM. Somente o VSM agora no clutch. Complicando para o fluxo. Esperando a abertura da rampa. Já tem informação do decente. Grava a mira e espera a passagem. Abertura no clutch no X1. Vem VSM, mas o decente fecha. Na mira, o segundo ponto do plano. Que round do decente. Os jogadores estão para o bom site. Abertura decente. Já viu a entrada ali do jogador. Primeiro jogador pela rampa. Mais uma flash. E agora vem a entrada. A abertura decente conseguiu pegar o primeiro. P.K.L. na sequência. Vamos ver se consegue buscar a decente. Três eliminações dele. Derruba a C4. Agora já deixa a situação bem mais tranquila para a equipe do plano. Com todo mundo de pé. E apenas dois do lado do fluxo. Round definido. Terceiro ponto do plano. Terceiro ponto do plano. Ainda vai tirar ali aquela WP. Pode guardar ela, né. Vamos ver se vai conseguir fazer isso. Vamos ver. Chegada do Piri lá pelo meio. Decente pegou pelas costas. Quarta aqui, Wayne. Pode ser o Ace. Três segundos, dois. Não vai dar tempo. Fica por isso mesmo. Começa as smogs aqui para o Bomb. Molotov para tirar o decente de posição. A entrada agora vem uma flecha perfeita. Nossa, não tinha nenhuma visão. O decente acabou sendo eliminado. E agora o plant vai ser realizado. Spamando ali na smoke. O Piri, a Lucãozinha acaba cobrando SHZ. E agora complicou. Coloca a C4 no chão. O chance do oitavo ponto para a equipe do fluxo. Vai guardar. Será? Será que não vai para o jogo, Raul? Vamos ver. Primeira flecha ali. Tá difícil, tá? O Piri vai abrindo o pixel procurando informação. Não vê absolutamente nada. Nossa, o Zeb faz a abertura. Consegue duas eliminações. E aí já era. Já garante o round. KNG bate. Vamos lá. A entrada agora de novo em direção. Bom, me dá. Showtime segura o spray. Traz o primeiro, mas é cobrado pelo turnai. E Piri está bem, hein? A posição do Piri é boa. Acaba buscando mais uma cobrada pelo Zeb. Nossa, foi virada do Zeb, hein? Boa virada dele. VSM agora coloca o plant. E já vai se reposicionando. Três contra três, mas o Zeb tem cinco de HP, Raul. Cara, tá complicado aqui pro Zeb. Apesar que pra ele não importa que o jogador que tá mais próximo dele é o KNG. Qualquer bala pode ser morte. Vamos lá. Round de retake. Primeira bang, ele vem a abertura do primeiro jogador. Segura o spray. Descente aparece muito bem pra fazer a trade. VSM agora no clutch. Tem kit e smoke. Tem kit e smoke. Tem tudo pra poder fazer o desarme da C4. Vai pra cima spamando. E aí fica bem difícil pro VSM. A cobertura é perfeita. Vai disparando, mas não acerta não encaixar. Não fazia ideia ali. Agora o Lucanus é pressão pra cima dele. Ele que mandou muito bem. Vamos ver se ele consegue mandar bem aqui no escuro de novo. Do Alberante já funciona pra cima do Showtime. Veio a trade do SHZ pra cima dele. Quatro contra quatro. Trunai com metade da vida. Menos da metade da vida. Vai tentar segurar essa entrada. KNG tá por ali. SHZ já funciona muito bem. Já acerta o Zeb. Finalizando mais um jogador agora dentro do bomba. O KNG finaliza. O PKL fica com quatro jogadores. Equipe do plano. C4 plantada. Raul. Equipe do fluxo. Mas 9x7. O plano tá no jogo. Não tem nada definido ainda, viu? Tá aí. Sétimo ponto do plano. Vamos lá. Aonde agora entrando de novo aqui pro bomba da B. A galera do time do plano vai abrindo. E opa, tem jogador ali. Nossa. O Showtime entrou desavisado, hein? Tem que tomar cuidado porque tá bem. O Zeb vem agora. Antecipação pela Smoke. Lucanus antecipa. O turno aparece muito bem. Pra cima do SHZ. Olha que isso. A gente falou. Se não dominar alguns cantos, o after punch fica difícil. Mas pelo menos o plano sai. Opa. Segurando ali aqueles prezaços. O Showtime conseguiu essa primeira kill. Spamando também lá pelo PKL. Lá pela base. Não garantiu a segunda. Por enquanto deu certo. Por enquanto funcionou pra equipe do plano. Colocou a C4 no chão. Chegada do Turnai. Lá pelo escuro. Lá pelo redondo. Olha a posição do Showtime. A dissipação dessa Smoke. Vamos ver. Mas ele tá bem. Tá agançado. Nossa. O Turnai chegou no Kami. Excelente. Preciso. O PKL também faz o seu. Agora somente o SHZ. O round vira. O que era interessantíssimo pro plano de repente. No mínimo, cara. Na pior das hipóteses é colocar esse C4 no chão. E opa. Batida mais agressiva agora. PKL tá bem posicionado. Conseguiu buscar a primeira decente. Fez a trade. O avanço ali. Posição bem agressiva. Decente. Busca 3. Traz a vantagem agora pra equipe do plano. E agora enquanto isso vai voltando pra dominar o bomb. Só que já tem chegada pela base. Acabou perdendo ali na troca pro SHZ. Ficou difícil agora, hein? O Turnai caiu e o VSM vai guardar, né? Manter aqui, se manter vivo o time do plano. Enquanto o VSM vai agressivo lá pra frente. Vamos ver a abertura. Decente. Tá muito bem o decente. Só que acabou sendo cobrado pelo Turnai. Ali um jogador ali pela entrada da Smoke. Lucãozinho busca o primeiro. Vai buscando agora o Turnai. Tentar devolver nessa eliminação. Trazer boa abertura agora em conjunto. Mas o Piré caiu também. Ai, 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 ai. Viu, hein? Viu, hein? Ele viu. Ele viu ali e já buscou. P.K.L. bem posicionado. Agora vem pra trade. Mas aí aparece esse showtime pra fazer a busca. E o Zé vem e fecha. Vamos ver esse avanço do decente. Será que rola? Vamos ver. Ele espera agora no momento preciso. Mas o P.K.L. leva melhor na troca. Piré conseguiu fazer a trade. A abertura agora. Piré no strep. Bala pra cima do Lucãozinho. Conseguiu colocar mais um. Três contra três. Ainda tem jogo, Raul. Tem muito jogo por aqui. Essa quadra tá plantada. Tem kit ali em dois jogadores. Mas tem muita smoke, hein? Dá pra retomar. Opa, Molotov foi boa, Turnai. Nossa, bem trabalhado agora pelo time do Fluxo. Piré, cravado. Eliminado pelo Turnai. Somente o showtime. Ele contra três. Dá difícil demais pro showtime. Zé, vim, fecha. O décimo quinto ponto. Quinze a nove. Fluxo tá aí, Raul. Vem Molotov. Essa Molotov foi boa. Queima bastante o KNG. Tira bastante vida dele. P.K.L. no Varado consegue confirmar a eliminação. Quatro contra cinco. Vantagem da equipe do Fluxo, Raul. Difícil essa retomada, hein? Tem pouco espaço aqui. Apesar de ter limitado o showtime. Avançou, ele pegou o primeiro, mas foi treinado pelo Turnai. Três contra quatro. Vantagem do Fluxo ainda. Tem kits. Tem defuse e kit. Vamos ver como trabalha agora esse retake. A equipe do lado do CT. Cravado de AWP, o Zev. Rolou mais smoke ali pro escuro. Opa. A balinha ali não encaixou, não conectou. Vem agora a chegada pela região do Bomb. Turnai trabalha muito bem. Lucansi, somente o Piria. Ele contra todo mundo. Vamos ver. Consegue buscar o primeiro smoke. Agora cai. Clica na C4 e vai direto. Tá defusando. Recua. Ele tá desarmando. Não sabia, não fazia ideia. O Fluxo traz a vitória de virada. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? 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 Obrigado.